Agora, uma menina de 5 anos se perdeu dos pais numa comunidade do Rio de Janeiro e tudo pra pegar uma boneca que estava jogada no lixo. A Dinha foi encontrada por dois policiais militares que levaram ela pra casa. Só que eles ficaram sensibilizados com a história, fizeram uma vaquinha e voltaram. Dessa vez, com uma surpresa. A filha, a pequena Ana Caroline, de 5 anos, costuma acompanhar os pais no trabalho. Mas dessa vez, saiu de casa sozinha. É que pouco antes, ela tinha visto uma boneca jogada em uma lixeira. Decidiu voltar até lá e acabou se perdendo. Passamos ali pra garimpar e ela queria, tava suja. E eu não tenho máquina pra lavar, não lavo a roupa na mão com esse tempo. E eu não peguei pra ela, ela foi atrás da boneca. Estes policiais passavam pelo local e encontraram Ana Caroline, sozinha, ao lado do depósito de lixo. Chorando em desespero devido à ausência da mãe. Ela, quero minha mamãe, quero minha mamãe. E chovia, garoava. Depois que ela ficou em planto, que ela viu que ela tava perdida. Enquanto acalmavam a criança, os policiais começaram as buscas pelos pais da menina. Ela foi trazida de volta pra casa, nessa comunidade, cerca de uma hora depois. A boneca que a menina tanto queria, também foi trazida pelos PMs. Mas essa história teve um final ainda mais feliz. Sensibilizados, os PMs fizeram uma vaquinha pra comprar uma boneca nova pra criança. E voltaram ao endereço, pra entregar o presente pra toda a família. Agradecer a todos que estão do lado da gente, porque é uma coisa que eu não tô podendo dar pra ela, mas a benção vem, né? Eu agradeço.